Só quem já provou na dor, quem sofreu se amargurou Viu a cruz e a vida em tons reais Quem no certo procurou, mas no errado se perdeu Precisou saber recomeçar Só quem já provou na vida sabe o que é ganhar Porque encontrou na derrota um motivo pra lutar E assim, viu no outono a primavera Descobriu que é no conflito que a vida faz Crescer Que o verso tem reverso Que o direito tem o avesso Que o de graça tem seu preço E que a vida tem contrários E que a saudade é o lugar Que só chega quem amou E que o ódio é uma forma tão estranha de amar Que o perto tem distâncias E que o esquerdo tem direito Que a resposta tem pergunta E o problema a solução E que o amor começa aqui E que o amor começa a ser No contrário que há em mim E a sombra Só existe quando brilha uma luz Feliz Natal Bem-vindo ao canal Bem-vindo ao canal Camélia Kombucha Meu nome é Mônia E no nosso Palinha com Kombucha de hoje Eu trouxe essa música que tem um sentido Uma reflexão muito grande pra fazer Depois desse ano que nós tivemos No Natal É uma época de recomeços De renascer E então Essa música Ela fala Sobre a parte Que não há derrota Sem a luta E que é nesse conflito Que nós vivemos Nesse ano No conflito Que a vida faz crescer A gente Mesmo apesar Dessas Dificuldades Que nós passamos Nesse ano Eu acredito Que cada um de nós Fez uma reflexão E conseguiu Pensar em algo Que tenha melhorado Mesmo que seja Minimamente Aqui no Camélia Kombucha Eu trouxe Pra mim É uma vitória Muito grande De ter conseguido O rótulo Da nossa marca Então Aqui hoje Eu trouxe O Kombucha de uva Com o novo rótulo Fez exatamente Um ano No dia de Natal Quando eu anunciei A marca Camélia Kombucha Bom Então aqui Hoje eu trouxe de uva Eu acho que eu já experimentei Algumas vezes Yeah Feliz Natal Pra você Pra sua família Que esse ano Que passou Traga Muitas Muitas reflexões Pra sua vida E Um Feliz Natal Abençoado Abençoado Abençoado